E aí E aí E aí Ó, eu vim no balanço um pouquinho Uh! Aí eu tava lembrando de uma música, né? A gente fica assim nesse cantinho de paz e tudo mais E tem uma música que é assim Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre tua ferida para quem não tem Remédio pra curar nem forças para te erguer Não, 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 não Não se lamente para quem quer ver sua dor Não mostre tua fraqueza aos inimigos teus Mostre só pra Deus E lá vem, Curisquinha Oi, mãe Oi, filha O que que você quer? Nada Nada? Bela Não vai Olha lá O Cassiano tá fazendo as covas Cova do... Cova não Por enquanto só os pó Ah, você vai... Mas você tem que preparar a cova também, né? Não, eu quero fincar os pó para saber onde eu tenho as covas Ah, sim Ah, primeiro ele tá colocando os troncos Belinha, passou já Tadinha Eu tropelei ela, gente Fiz aí nela judiação Sem querer, né, Belinha? Aí Tá fazendo... Colocando os palanquinhos aqui para daí a gente saber onde vai... O carame É Só colocar o ufo aqui, gente Vai dar muita uva Aqui ainda Olha ele daí Hum Você vai ter que pôr um nível, não vai? Pera aí Olha o nível aqui Vê esse daí Vai no olhômetro mesmo Então, ó Tem que levantar mais para ela ficar reta Essa da que você é onde você tá tem que levantar um pouco mais Afundou muito? Afundou Quanto, mais ou menos? Difícil de dizer Sim, sim, sim Acho que é assim Acho que é assim, ó Sai de baixo, Belinha Tá lá atrás Lambendo o cabo dela Sai, Belinha Ela já entra na cova, já Acho que é aí Põe o pau para ver As galinhas se pegam, né? Jesus amado Quer que eu pegue o nível lá? Tá um pouquinho ainda baixo Um pouquinho a coisa Bem pouquinho Mas eu vou pegar o nível para você saber Pegue lá Vai, pega o tronco lá Vai, pega o tronco lá Sabendo Sabendo é uma tentada Ela é Tem que levantar Mais? Mais É que você não tá no meio, amor Você tem que vir mais pra cá É que tem que abaixar, então? Abaixar Não, tem que subir mesmo Aí Mais pra baixo Coisa mínima Ah, mas mesmo assim, né? Se é pra ficar retinho É pra ficar retinho Terremastro, hein? Se a terrinha que você tá jogando aí Dá meio milímetro É que às vezes depois é ruim pra tirar Mas você tira com o troço Você cavocar Não deu nada Tanto que você jogou Pega uma bolinha dessa, hein? Pega o O tronquisto lá Ah, buraco Eu acho que agora ficou super alto Não, peraí Tô vendo daqui Quem vai dizer pra nós É o nível Olha o nível do negócio Olha lá Deu retinho? Deu retinho, peraí Deixa eu mostrar pra ele Não, vou ter que virar aqui Você consegue enxergar daí? Aham Tá retinho, já vi Olha lá Agora tá certo Restando Deixa eu fincar o bicho Pronto Agora aqui Que tem que acertar Pode ir lá Meio Ué, também Se colocar o tronco Apesar que não tem essa Muito essa Vai Só ver se tem que tá retinho assim Ah, daí eu dei um Promo aqui Tá E aí, é nesse Promo? Ele vai ficar fora do outro Lander Vai mais pra trás Segura aqui Aí Sitando Se daí, Bill Se daí Você esvaziou ontem os lagos dos patos? Você limpou o lago dos patos ontem Aham Que legal Tá bom Ó Como vai ficar Aqui do lado Não sei Olha lá Depois colocamos na pressão um pouquinho Aí minha sogra colocou as mandiocas ali Colocamos um cheirinho verde Agora curar ela um pouquinho O arrozinho tá aqui Esquentando o feijão Que eu tinha feito ontem já Um dia de noite, né? Porque feijão que em casa não pode faltar De jeito nenhum E tá pronto o nosso almocinho O fogão, a lenha Hum Tirar a comida das crianças Ó lá, gente Quem que veio almoçar também Ó, Tião O povo fala Filma pro Tião O Tião veio comer uma vaca atolada também Ó É isso aí, né, filha Tá bem gostoso, né? E eu já tô no segundo prato, na verdade Mas é uma delícia, né? Bom, né? Olha lá A colheitinha da horta Esse aqui pra Cassiano fazer um molhinho de pimenta O que tinha aí Minha irmã levou embora Ficou tão bom Aí um alfacezinho pra semana E agora com o frio, né? Altas sopas e caldo e tudo O cheiro verde vai bom Uma salsinha Eu vou guardar lá Mostra lá o que você fez da uva Então, e aqui começamos mais uma obra na chacra Aqui vai ser um parral Um parral Coloquei dois paus Dois paus, dois paus Olha, vai vendo Dois paus Uma altura aproximada de quase dois metros Pra poder andar por baixo colhendo a uva, né? Coloquei mais dois Faltou dois Ficou muito distante Comprar mais dois pra pôr aqui no meio Aí o que eu fiz aqui, gente? Fiz uma cova Não sei se vocês já falaram Mas o nosso compadre Ele é engenheiro agrônomo, né? E seguindo as orientações dele O que eu fiz? Fiz uma cova De cinquenta por cinquenta Um redondo de cinquenta Com cinquenta centímetros de profundidade Então eu vou plantar quatro pés Aqui Quatro pés Aí o que eu coloquei dentro dessa cova Coloquei calcário Esterco de galinha Terra preta E um pouquinho da terra marrom Que tava por cima Segundo orientações dele Quando sempre que vai plantar uva Que agora é época de mudas, né, gente? Você faz a cova um mês Antes de você pôr ela na terra Então daqui um mês Nós vamos trazer as mudas Até lá eu já terminei Vou passar os arames A gente vai plantar uva Niagra branca e niagra rosa Aqui Vai ficar muito legal Ah, mais um detalhe As covas Eu fiz em dois em dois metros Então a cada dois metros Eu fiz uma cova Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um espaço pra lá Dois metros Acho que aproximadamente Leva uns dois anos Pra começar a produzir essa uva No primeiro ano não dá, né? Gente Eu fiz uma mistura hoje Uma pra uva Fez, né, filha? De calcário Esterco O que mais? E terra, né? É Vai ficar bem legal Usei até branco Nossa, ovinha Esse branco chama calcário Olha lá O tanto de pinhão Mostrando pro pessoal Que o tanto de pinhão Que nós pegamos agora Uma lata dessa cheia Carrega aqui Que eu não aguento Quer me dar a sacola O que que eu levo de limão? Aí, limão Um pouquinho de limão pra casa Ó, que bonito Hum, parece uma laranjinha Limão caipira Vamos pegar as coisas lá Vou pegar um pouco de polcã E ajeitar as coisas Esse pinhão aqui é bom Levar pra casa e deixar secando Tem Tá úmido Tem que abrir ele Põe no chão lá E deixa secando Com papel Ô, dona Antonella Olhe pra dentro Não pise aí Tá molhado ainda Não tá É que secou Pode pisar, filha Não, fale isso Ela vai virar Antes a seguir lá Ela pisa valendo Ela já tá pisando Ó, então A gente tá bonito de mão Tá Ó o pezinho de limão, gente Não tá bonitinho? Parece que tem umas rosas lá Não, ele não tá Não, é mato Não vingou Ó lá Não perde o limão Colhe mais um pouco daqui também E esse era o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Um beijo E fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau